Paul, eu achava que a Angela namorava o Tom, não você. Você está me tirando do sério. Mãe, como assim? Ele fica com muita raiva da Angela. Desliga isso. Mãe, eu já estou entendendo. Olá, galerinha. Eu sou a Lohane Oliveira e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu estou aqui com mais um vídeo de 3 horas da manhã. E o vídeo de hoje é... Não fale com o Paul às 3 horas da manhã. Esse é o Paul, gente. Eu estou aqui fazendo esse vídeo porque vocês comentaram muito Paul, gente. E curtiram bastante os comentários. Então eu vou combinar novamente com vocês. Para vocês comentarem aí embaixo. Aplicativos que vocês querem que eu faça vídeo de 3 horas da manhã. E se o seu coleguinha já comentou o app que você queria. É só você deixar o seu like no comentário dele, viu? Já deixa o like aqui nesse vídeo que é muito importante. Se inscreve aqui no canal e me segue nas minhas redes sociais. Que também é muito importante que eu posto várias fotos. E o beijo de hoje lá do Insta vai ser para... A Genevaldo Menezes. Beijão, princesa! E se você quer que eu te mande um beijo, eu vou postar essa foto aqui no meu Insta. Você só precisa ir nela, deixar o seu coraçãozinho e deixar algum comentário. Então, bora ver o vídeo! Pessoal, agora são 3 e 1 da manhã. E hoje eu estou aqui com a Mames novamente. Olá, galerinha! Eu não queria partir, lembrando. Gente, ela aceitou, então tá tudo certo. Eu queria muito gravar para vocês o Paul no meu telefone. Porém, gente, é preciso pagar para possuir o Paul no iPhone, gente. Isso é uma injustiça? É uma injustiça, mas a gente releva porque a gente tem um Android em casa, né? Porque Deus é muito bom, que é o tablet do meu irmão. Então, eu vou usar ele e se talvez o som ficar um pouquinho ruim, me perdoem, gente. Olha que bonitinho! Lembrando, galerinha, é tudo uma brincadeira para divertir vocês. E se você gosta de 3 horas da manhã, eu quero todo mundo deixando o like agora, gente. Todo mundo tem que deixar o like. Todo mundo que estiver muito feliz nesse momento, deixe o like. Esse aqui é o Paul. Ele está bebezinho. Muito fofinho. Já não gostei, ele tem os olhos grandes. Mas ele é fofinho, mãe! Olha, gente... E você falou agora sabe igual a quem? A Anjo? Não. O Tom? Não. O Paul? A namorada do Felipe Neto. A Bruna? Sim! Então tá, né, gente? Só releva essa parte aí, né? Gente, eu vou mostrar para vocês agora a casa do meu filho, Paul. Esse aqui é a sala de jogos dele. Onde tem esse negócio louco aqui. Gente, fiquei até tonta. Aqui é o quarto dele, ó. Ele pode mimir. Ai, desculpa. Ele não quer, gente. Ele é bem mimado mesmo, porque eu mimei ele e tal. Igual seu irmão, então. Esse aqui é o salão. Onde ele fala comigo, Paul. Gente, a voz dele é muito fina. Chega a dar nos nervos, assim. Só mais a voz do Tom. Fala o mesmo, gente. Essa aqui é a cozinha. Onde ele come vários doces. Muito gostoso. Tem várias coisinhas. Olha, sorvete... Hum, ele ficou su... Gente, não olhem. Eu vou sujo. Ficou, olha que falta de respeito, mãe. Limpa ele. Peraí, eu estou engordando ele. Olha, olha, gente, está crescendo. Que isso? Acabei levando um susto. Esse aqui é o banheiro. E esse aqui é o cocôzinho que dá dinheiro. Quanto que deu? Centavos. Só? É. Mas é um cocôzinho. Dá dinheiro, mãe. Esse aqui é o sabonete dele. Agora ele vai ficar lindo. Vai ficar muito cheirosinho. Ó, ó. Toma um banho de pó. Ó, tutututu. Esse aqui é o chuveiro. Ai. Gente, agora o meu pó tá muito gordo. Esse aqui é o laboratório, onde ele tem várias poções. Tipo, se ele estiver com sono, tem a poção do sono. Se ele estiver com sono, fome, sujo, tem a poção do tudo. É, legal. Lembra, Lohane, que você tinha um laboratório? Adorava. Gente, eu lembro. Nossa, o Lohane queria virar assim. Eu fazia cada coisa incrível. Na verdade, não. Mas eu fingia que era incrível. Não, você não fingia. Você pensava. Poxa, mãe. Nem queira fugir? Não. Joguinhos do Paul, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês, em primeira mão, o meu jogo preferido do Paul. Porque é o que é mais fácil, que ganha mais dinheiro, tá, gente? E já comecei perdendo. Ó, ó, ó. Moedas. Moedas. Que música é essa? É pra dormir, mãe. Será que ele é bonzinho? Olha ele. Como ele não pode ser bonzinho. É, parece. Percebeu que eu não tô pegando dinheiro, mãe? Nem nada. Muito rala. Tá bom, enjoei. Vamos conversar um pouco com o Paul. Mãe, qual vai ser o nome dele? Não é Paul? Mãe, a gente pode dar um nome pro Paul, né, mãe? Se é Paul, é Paul. Vai deixar Paul assim chato, Paul? Tá bom. Mas você pô, então. Ele tem quatro anos... Ai, como sai, gente? Ué. Ah. Ih. Olha a inteligência da minha mãe que apontou pra casa. Olha, gente. Não reparem que ele tá bem gordo, mas... Viu, mãe? Quando faz carinho nele, ó. Ó. Gente. Olha, gente. Esse Paul tá parecendo um bujão. Mãe, não usou o meu Paul. Poxa. Ei, Mohan, a galerinha deve gostar muito do Paul, porque foram muito likes, muito comentaram. Eu lembro da época que o Paul aqui fazia história. Eu tinha o Paul com 47 anos. Tem noção do que é isto? Eu tinha tudo. Roupinha, cabelinho. Tudo, gente, eu tinha. Comenta aí embaixo se você já gostou muito do Paul. Comenta a hashtag Amo Paul. Olha, a Mohan vivia jogando, né, filha? Ah, era muito bom, gente. Agora vamos conversar com o Paul, né? Que o objetivo do vídeo é que ele e eu tava jogando, né? Mas tudo bom. Quarto, sala... Oi, Paul! Ele me mandou um beijo. É, então, né, Paul? Vamos ser amiguinhos aí. Diz oi, pessoal. É, então, né, Paul? Vamos ser amiguinhos aí. Diz oi, pessoal. Se inscrevam no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e vamos ser bogueirinha. Bogueirinha, né, meninas? Que assustador. Não, eu acho que ele também deveria ter um canal, tipo, Treta News, sabe, né, gente? É assim, ó. E aí, galera, que amo o Paul! E aí, mamis? Alguma ideia? Alguma piada? Alguma coisa? Ou nada? Pergunta pra ele se... Você conhece a Ângela? O que é isso, mãe? Quer fazer treta aqui com o Paul? Ué? Quer tretar? Paul, você conhece a Ângela? Sim. Mãe! Ouviu? Pelo amor de Deus, ele respondeu. Gente, eu acho que, então, que é por isso que ele tá pagando o iPhone, porque ele tá respondendo. Será, mãe? Ele não tá mais respondendo. O que é isso, Mãe? Eu sei, eu só sei que eu tô com muito medo, mãe. Não, eu já sei. Paul, no último vídeo, a Ângela foi muito malvada comigo. Não fale mal dela. Mãe, meu Deus! Ô, Rony, não quero mais saber desse jogo. Não, mãe. Não quero. Deve ser alguma coincidência, você não tá entendendo, porque eu falo com ele, e aí ele só responde quando ele quer. Não, melhor, quando fala da Ângela. Ele só responde quando fala da Ângela. Ô, Rony, será que o Paul é o namorado da Ângela? Mãe, o namorado da Ângela é o Tom. Mas por que que ele tá... Gente, ele não tá acreditando nisso, Rony, diga isso aí. eu já sei, eles devem ser amigos. Eles devem ser amigos. Você não acha? Não sei. Não faz mais perguntar, não, Rony. Mãe, ele não tá nem respondendo, olha só. E aí, Paul? E aí, Paul? Paul, você e a Ângela são namorados? Isso não é da sua conta. Mãe! Meu Deus, ele fica bravo. Mãe, ele ficou bravo, porque eu falei da Ângela. Rony, me tira uma dúvida. Ele responde também, isso aí? Não, mãe, ele não responde. Meu Deus. Eu tô achando que todos esses jogos assim estão com atualização nova, mãe. Como ele pode responder a gente? Eu já sei, eu vou fazer outra pergunta sobre ela. Não, não faz não, mãe. Mãe, pelo amor de Deus, só mais uma. Só mais uma, então. Tá bom. Só mais uma. Paul, é... Mãe, o que eu pergunto? Eu não sei. Eu tô com muito medo, mãe. Acha que a Ângela é namorada dele. do Tom? Mas eu já perguntei isso, mãe. Eu perguntei agora em Inacy. E ele ficou muito bravo, porque eu falei que a Ângela era namorada do Tom. Então você afirma. Tá bom. Paul, eu achava que a Ângela namorava o Tom, não você. Você está me tirando do sério. Mãe, como assim? Ele fica com muita raiva da Ângela. Desliga isso. Mãe, eu já tô entendendo. Olha só. O Tom... Desliga agora. é assim, ele deve achar que é namorada da Ângela. Então ele deve ficar com muita raiva quando fala da Ângela. Mãe, eu não tô entendendo nada. Eu tô com muito medo. O que a gente faz? Eu continuo falando com ele, mãe? Desliga. Eu vou fazer a sua última pergunta. Não, na verdade é afirmação, mãe. Paul, não fica com raiva não, tá? É só uma brincadeira. Você brincou com a T.P. errada. Mãe, como assim eu brinquei? Mãe, ai, mãe, tá me ligando. Gente, desliga isso aí, Lohone. Eu vou atender. Não atende. Não atende. Não atende. Mãe, parou de ligar. E agora? Desliga, desliga o telefone. Ela tá matando. Acaba com isso, Lohone. Mãe, eu vou atender, eu vou atender. Não atende, não, não. Mãe, tá desligando toda hora. Não, isso é, não, Rony, gente. Pessoal, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de comentar aí embaixo, nomes de app, que vocês querem que eu faça vídeo de 3 horas da manhã. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e, beijos. tá ligando de novo. Mãe, desliga o telefone. Desliga, Rony, não vou mais fazer vídeos assim com você. Não vou. Tchau. 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 Tchau.